Por que que praticamente todo suco verde tem que ter couve? Porque é uma regra básica, geral, o suco verde, você sabe que ele é chamado de suco detox, suco detoxificante, mas não é só a couve que tem no suco verde não, alguns sucos verdes vão outras, outras ervas que também são verdes, por exemplo, como o chá verde, é, agora a questão do verde, do suco verde detox, principalmente da couve, é porque a couve ela tem uma substância muito poderosa para fazer detox, detox nada mais é do que eliminar toxinas do seu corpo, os radicais livres, por exemplo, são toxinas, isso mesmo, existe uma substância na couve, ou na família das crucíferas, né, que você tem repolho, você tem couve-flor, você tem couve de bruxelas, tá, essa substância é o sulfurafano, o sulfurafano, ele vai fazer com que o seu corpo, ele trabalhe usando a glutationa, que é o maior de todos os detoxificantes que o seu corpo produz, tá, além disso, o suco verde, ele tem outros compostos fitoquímicos que também trabalham em conjunto, em sinergia, tá, um auxiliando o outro para um fim específico, que nesse caso seria o detox, por isso se usa essas verduras verdes, essas folhas verdes, e principalmente a couve, ou esses vegetais que pertencem à família dos crucíferos, e algumas substâncias que existem nesses vegetais são anti-câncer, anti-envelhecimento, anti-fadiga, anti-inflamatório, e aí ajuda você em muitos esquisitos e parâmetros que estão atrapalhando a sua saúde, tá, por isso se usa o suco verde, o suco verde ele deveria ser usado por todo mundo, a gente vê geralmente o pessoal da fitness, pessoal da academia, pessoal da ginástica, pessoal do exercício físico usando esse tipo de coisa, pessoal que quer emagrecer, a gente vê as pessoas usando isso, as pessoas que mais deveriam usar esse tipo de coisa não usam, se bem que essas pessoas também não se preocupam muito com a saúde delas, né, a gente deixa pra preocupar com a saúde, quando a doença já tá batendo na porta, ou quando ela já entrou porta adentro do seu corpo, ninguém tá muito interessado em fazer prevenção, não se aprende prevenção na verdade, mas isso é muito importante, todo suco detox tem que ter aí um vegetal da família dos crucíferos, e o mais usado de todos eles é a couve, a couve é muito fácil de adquirir a couve, no seu quintal, lá na loja de produtos naturais, lá no sacolão você compra a couve e faz o seu suco verde, um suco de couve, gente, com água de coco, é muito bom, ele fica muito mais apreciável, quando você faz esse suco de couve, colocando água de coco ao invés de água comum, muito interessante, muito bom, e é muito bom pra sua saúde, tem muita coisa boa ali, inclusive magnésio, tudo que é verde, principalmente verde escuro, é rico em magnésio, e magnésio, poxa, magnésio é um dos elementos principais pra sua saúde, não poderia faltar, e tem muita gente que tá pobre em magnésio no corpo, porque não come nada verde, o solo tá pobre em magnésio, e a comida que essas pessoas comem não tem magnésio, e aí a pessoa começa a sentir um monte de coisa ruim no corpo, também por falta de magnésio, e ela não sabe, tá? Pois é, meu querido, conhecimentos como esse, como aplicar esse conhecimento em favor da sua saúde, você aprende fazendo um curso aí, de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, a Faculdade de Indústria da Saúde Brasil tem o dever, a obrigação, e é isso que ela faz, de promover conhecimento, e conhecimento com qualidade pra você, esse curso tem uma duração de dois anos, nesses dois anos você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas às terapias complementares alternativas, plantas medicinais, dietoterapia, usar os alimentos do dia a dia pra promover a saúde, óleos essenciais, ozônio, terapia conventosa, são várias as terapias que você aprende dentro desse curso, tá? E a naturopatia, ela é uma profissão que tá lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, é uma profissão assim como qualquer outra que a gente tem no Brasil, e é isso que a gente tá providenciando, promovendo pra você, um curso profissionalizante, você vai se tornar um naturopata, profissional que trabalha na área das terapias naturais, o curso é totalmente online, você não vai precisar sair da sua casa, você tem aí um smartphone, todo mundo tem, você tem um computador, a maioria das pessoas tem um computador, tem um laptop, qualquer um desses aparelhos você vai conseguir assistir às aulas, as aulas são ao vivo, no momento que você tá assistindo a aula, é o momento que ela tá sendo transmitida, e você vai adquirir bastante conhecimento nesses dois anos, pra você fazer desse curso a sua futura profissão, tá? Colocando aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico, no final desse curso você recebe o certificado, emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural, você pode ter a sua clínica, abrir aí a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, você pode ter a sua loja de produtos naturais, imagina uma loja de produtos naturais que tenha um profissional naturopata, como o seu proprietário, que entende de tudo aquilo que ele tá vendendo ali, de produtos naturais, muito interessante, você pode também trabalhar em clínicas de terceiros, spas, resorts, ser um consultor da saúde natural, todas essas são possibilidades pra você, quem sabe você tá cansado da profissão que você tá exercendo, quem sabe você se aposentou, não tem muita coisa pra fazer, tá cansado já de ficar aí o dia todo sentado no sofá assistindo TV, eita, faça o curso, aprenda a trabalhar com as terapias naturais, além disso você vai usar todos esses conhecimentos em você, promover a saúde em você mesmo, você vai ver como isso é legal e como isso funciona, funciona, aí vai te dar aquele pique maior ainda, pra você ajudar outras pessoas, se você ficou interessado, liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia, e se torne o profissional da área da saúde natural. e se torne o profissional do seu curso de naturopatia, e se torne o profissional do seu curso de naturopatia, e se torne o profissional do seu curso de naturopatia, e se torne o profissional do seu curso de naturopatia,